E aí galera, tudo bem? Vamos fazer só mais um vídeo do Falcon+, com o armamento que temos feito ultimamente. Eu queria fazer só mais um teste para vocês verem a eficiência de um armamento, a GBU-39. A ideia agora é mostrar para vocês como ele é tão eficiente entre alvos muito distantes uns dos outros. Vou carregar a missão aqui para vocês verem, só um instante. Salvando, armas 3, beleza. Os dois alvos estão no endpoint 10, coordenada final 6.4.2. E no endpoint 11, coordenada final 6.8.2, você salva. Ok, vamos dar uma olhada nos alvos. O vídeo vai ter algumas edições para não ficar muito longo, viu senhores? Os alvos estão bem aqui, nesses dois pontos amarelos. São duas áreas urbanas, lá de cima e lá de baixo. A distância entre essas duas cidades é de 20 milas náuticas. O nosso primeiro alvo, reconhecimento. Vou dar um afastamento aqui. Será a factory, será essa fábrica aqui. Esse é o nosso primeiro alvo. Ao final das coordenadas 6.4.2. Quando estiver lá no Falcon, é melhor vocês observarem para... Vamos dizer assim... Ah, ele editou o vídeo. Sim, editei. Mais aqui as coordenadas, valeu? Vamos ver o outro alvo. Bem aqui em cima. É... Depósito, sim. Vai ter esse depósito aqui. Final da coordenada 6.8.2. 6.8.2. Bora lá, senhores. Quando diz o outro, vamos voar. E aí galera, tudo bem? Como eu já expliquei na introdução, vamos pegar aqueles dois alvos. Bora lá. Vamos desligar a nossa anti-colisão. A luz tem de ser fixa. Só para facilitar a minha vida. Ele diminui esse sensor. Vamos mudar essa cor aqui. Opa. Mais um pouco. Pronto. O branco fica melhor. Bom. Bora lá, senhores. Vamos pegar aqueles dois alvos. Subendo. Lembre-se bem, senhores. Essa aeronave aqui não pode ultrapassar 300... Peraí, são instantíssimos. Recolhendo o trem de pouso. Desligando dois de navegação. Ligando armamento. Mudando por aí, ponte de destino. Que no caso nosso é o 10. Opa. E aqui por sinal. Olha que ele está. Está logo a nossa frente aqui, senhores. Então vai ser moleza. Algumas partes do vídeo vão ser editadas. Para ele andar mais rápido. E ficar menor. É lógico, né senhores. Ninguém vai querer ver um vídeo de minha hora, né. Se bem que eu espero que isso não dore tanto, né. Deixa ele subindo aqui. Vou só configurar um negócio aqui. Antes de acelerar essa história. Vamos configurar o laser para combate. List. Zero. Cinco. Muda ele para a G na nossa setinha aqui. E zero de novo para ele carregar. Vai piscar um pouquinho e ele carrega. Pronto. Nosso laser está configurado para combate. Vamos voltar aqui. O que mais eu preciso configurar antes de ele começar a subir. Bom. Vamos subir para 20 mil pés, senhores. Por isso eu vou dar uma editada no vídeo para ele andar mais rápido. Por isso me acompanhe aí. Pronto. 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 Ok pessoal. Estamos de volta. Vamos ligar o armamento. Lembra das coordenadas que eu mostrei no alvo aquela hora? 642, 642, vamos ver se vai dar certo, essa bomba gasta mais ou menos uns três minutos para carregar o sistema, então são 12 e 7, vamos ligar ela, carregando, acompanha aí senhores, mais ou menos uns três minutos para essa arma carregar, por isso não vamos esperar três minutos, vamos dar uma esticada no vídeo aqui, segura aí ok, senhores quase carregando, A01, vamos ver aqui, carregando, carregando, RDI, arma prontinha para ser usada, dentro desse colchete aqui, quando a nossa setinha, opa vamos dar um zoom aqui, quando a nossa setinha chegar, você está liberado, eu aconselho você deixar ela entrar um pouquinho mais, viu, armamento com lançamento de gama, vamos dizer assim, limite máximo, geralmente tem algumas falhas quando chega no alvo, então não fica no limite máximo, deixe ele avançar mais um pouquinho, vamos contar alguns segundos a mais, depois que ela entrar, ou algum minuto, ao invés de se lançá-la no alcance máximo da bomba, vamos deixar ela, vamos dar uma folguinha, quanto mais perto, lógico que ela vai acertar o alvo, é só bater certeza, estamos chegando, configurado, tudo liberado, tudo ok, bora lá senhores, vamos acessar a bomba, tem de acertar o alvo, olha as nossas coordenadas finais, 6, 4, 2, coordenada de GPS, são 12 horas e 10 minutos e 40 e alguma coisa de segundo, acompanhe aí, 47 milhas náuticas para chegar até o alvo, 45, 44, 43, olha lá, teoricamente você poderia já liberar o armamento, mas estamos a 42 milhas náuticas do alvo, vamos esperar mais um pouquinho, 41, já foi uma milha, se você lança a bomba por causa de uma milha ela erra, 40, 39 milhas náuticas, 38, vamos lançar? só para ter certeza que ela vai atingir o alvo, lançando, lembre-se bem, quando você aperta o botão, demora alguns segundos, vamos para o nosso waypoint 11, olha lá, já está liberado, mas vamos aguardar mais um pouquinho, estamos a 42, lá nós liberamos com 38, 41 milhas náuticas do alvo, vamos liberar com 38 também, só para ter certeza que ele vai acertar o alvo, não tem nenhuma ameaça aérea aqui para não se preocupar, 39, vamos liberar com 37, está alinhando, 38, prepara para liberar a bomba, 37, lá vai ela, deve ser bem, 12, 12, mais ou menos daqui 7 minutos a bomba chega lá, por isso que eu falei que tem de editar o vídeo, para algumas partes não ficar longa, bom, duas bombas lançadas, desligando, beleza, vamos voltar o nosso piloto automático para neutro, waypoint 1, e fazer aquele piloto para nós, para isso que tem piloto automático, vai, vira, 12, 12, então 12, 13, 14, 15, 16, mais ou menos 12, 16 ou 12, 17 a bomba vai chegar no alvo, é por isso que eu tenho de editar, não vou esperar todo esse tempo, só esperar ele alinhar aqui, nós vamos dar uma olhada na bomba e vamos dar uma esticada nesse vídeo, segura aí, enquanto isso, aproveita essa imagem linda do terreno aqui, olha, tem um lago ali, como nós estamos perto da Itália, espero que esse lago esteja frio, deve dar para tomar um banho ali, né, não é nenhuma praia lá do Brasil, mas é aquele negócio, né, tem água, tem, tem areia, então tem praia, os franceses não tem praia dentro da cidade, coitados, sacana, chamar aquilo de praia, dois metros, e fazer o que é, né, pera aí que ele tá alinhando, são 12, 14, esquenta não senhores, a bomba tá bem longe, nós estamos voltando para casa, vida de piloto de F-16 é boa, hein, eu fico imaginando como é que os caras derrubam um F-16 ali no Oriente Médio, fi, ai, 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 fica uma história muito mal explicada, né, fi, uma aeronave dessa, o cara ser abatido com um insurgente de um Talibã, isso é o fim do mundo mesmo, esse cara devia estar usando bombas burras, devia estar usando bombas burras, aí você tem de descer lá embaixo mesmo, aí você tem de descer lá embaixo mesmo, aí você leva chumbo, fi, os caras nem para usar umas bombas inteligentes, né, fi, coloca um satélite na área, pede para o Tia Sam, fi, não vendeu o avião para vocês? Ah, 12 e 15, vamos dar uma olhada na bomba lá? Olha ela aqui, senhores, indo para o nosso alvo lá, ver se acerta, né, vamos ver a outra? Ah, muito bom, muito bom, então a primeira bomba vai acertar uma fábrica e essa aqui que é a segunda, ela vai acertar, se não me engano, um depósito de combustível, bora lá voltar para a aeronave, são 12 e 15, 12 e 16, pronto, mais ou menos um minuto eu devo acertar lá, enquanto isso nós estamos aqui, voltando para casa, tranquilo, já pensando na janta, não tem nenhuma ameaça aérea, armamento está sobrando, as coordenadas do alvo e gps, 12 e, bora lá, vamos dar uma olhadinha lá, opa, está chegando, nossa, quase que eu perdi, senhores, aham, agora parece que está indo no rumo, senhores, impossível que vai errar, naquela distância que nós colocou, só mudar uma câmera aqui, ah, aqui, senhores, que beleza, é, só que eu tenho que mudar outra câmera aqui, deixa eu colocar satélite, essa aqui é a melhor, opa, vira para frente, mais ou menos, não demora muito aqui não, só para ver se acertou o alvo, senão nós perde o show da outra bomba, vai, pega, 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 acerta, 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 e é isso, amiguinha, gostei, é isso aí, eficiência alemã, uma fábrica a menos, vamos para outra bomba, opa, já está chegando, na próxima vez eu vou dar mais ou menos um minuto de intervalo, e fica mais fácil a edição, é isso aqui, é, eu arrumo, pelo menos está certo, parece, né, vamos mudar essa câmera para satélite, opa, vamos virar aqui, vamos virar aqui, beleza, olha o nosso alvo aí, como eu mostrei lá na introdução, pega, 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 vai, acerta, não me decepciona, nossa senhora, é isso aí, senhores, cem por cento de eficiência, salver fumaça, eu acho que agora deu para entender, porque que eu gostei dessa bomba, né, três vídeos dela, voltando para casa, de boa, aí pessoal, não vou pausar não, viu, porque senão o vídeo fica longo, para quem não sabe, já é o terceiro vídeo dessa bomba, por isso, agradeço, clica no joinha aí pessoal, e assina o canal, pelo amor de Deus, que a coisa está feia, e vou colocar mais vídeos dele, por isso, final de ano, tem férias, acompanha aí senhores, muito obrigado, fui! E aí E aí E aí Obrigado.